Tá vendo só, Sarah? Agora você sabe muito bem como é decepcionar alguém que te ama. É uma pena você descobrir assim. Meu Deus, Zero, você acha mesmo que a professora Mazete liga pra você, pra mim ou pra qualquer um de nós? Ela já tem um filho e não é você. Você é o emprego dela, uma das 400 crianças que ela já teve antes de você e que ela vai continuar a ter. Você não é tão importante, Zero. Você não é o centro do mundo da professora. A dela começa a uma e meia quando a aula dela acaba. Você é só um número entre infinitos números. Tirando a sua mãe, ninguém liga se você tira 5, 8 ou 10 na prova de matemática. Eu acho que ela viu a minha auto-segurança se quebrando em pedacinhos. E eu sentia o meu rosto se rachando, mas a Sarah continuou. Não percebe como isso é ótimo? Não tá carregando o peso do mundo nos seus ombros. Você é só um pedacinho de grama num campo aberto. Não se sente mais leve? Eu lembro que naquele dia eu achei que havia alguma coisa incrivelmente relaxante em ser um pedacinho de grama num campo aberto. Eu não fazia diferença pra ninguém. E não era responsável por todos os maus.